Fala aí pessoal, tranquilo? Vou falar para vocês aqui do rolete COSO, essa ronda de 2012, que eu falei para vocês que ia deixar um depoimento para vocês. Fiz o teste de velocidade, ela está alcançando 90 km por hora, com aqueles roletes estilo polígono, e melhorou o desempenho. Só o único problema naquele tipo de rolete que eu postei para vocês, que na arrancada, por ele ser 12G, eu não sei se ele virou aqui dentro, mas na hora que você vai sair com a moto, ela demora muito para sair. Mas de final, quando ela pega velocidade, ela está com um desempenho até legal. Então agora eu vou colocar depois um rolete mesmo da COSO, de 11G, que são esses aqui. São esses roletes aqui de 11G. rolete comum, só que é dessa COSO, né, COSO, COSO, sei lá, de 11G. Aí eu vou testar e mostrar para vocês depois como ficou o Speed Test, se ficou legal ou não. Mas a princípio com esse de 12G, com esse formato que eu mostrei para vocês aí, deixei postado no canal, para a saída ela fica demora, né, com garupa ela também fica patinando, fica pesado, mas de final ela tem um bom desempenho no final de arrancada. Então eu já consegui até 90km por hora, né, imigrantes aí na Chieta, com esses roletes. Então agora eu vou trocar os roletes e aí nos próximos vídeos eu falo para vocês aí, beleza? Desmontei aqui o CVT, certo? Para ver os roletes. Então retirei os roletes aqui, retirei a polia. E vamos ver como estão os roletes, ó. O rim desses roletes aqui, que eles viram, tá vendo? A posição que eles foram colocados, eles já viraram, ó, tá invertido, ó. A dois que inverteram, se inverteram. Eles estão todos invertidos. Então esses roletes aqui, eles são esse tipo o Tec Poole, né, Dr. Poole, Tec Poole. Só que o bônus deles, o Tec Poole e Dr. Poole, que eles têm a abinha e evita de fazer essa questão de virar. Então os roletezinhos de 12G, ó, eles estão em bom estado. Tem um desempenho bacana, porém, corre-se o risco de virar os roletes. Aí eu vou colocar os roletes de 11G e fazer o teste aí depois. Beleza? 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 Beleza?